Olá tudo bem aqui quem tá falando aqui do campus mais um vídeo falando sobre tráfego pago tá se você quiser fazer tráfego pago tá aqui no meu canal eu tô falando sobre tráfego pago como criar um anúncio tá um anúncio do zero aqui no meu canal tem é só fazer uma busca aqui né no meu canal tá aqui tem vídeos ensinando como fazer do zero se você quiser você mesmo fazer tá você pode fazer agora se você achar que tem muito botão é muito difícil fazer você pode me contratar eu vou deixar o link aqui embaixo tá para você falar comigo direto tá a gente combina tudo e também se você gostar do vídeo clica no curtir compartilha esse vídeo e se inscreve no canal tá se inscreve no canal que tem vídeo todo dia tô fazendo vídeo todo dia todo dia agora todo dia falando sobre tráfego pago eu vou também falar sobre e-mail marketing marketing digital em geral tá bom então vamos lá olha só é você tem que estar sempre atento ao seu anúncio tá sempre atento né chegar fazer o anúncio tudo certinho colocar lá é a idade da pessoa é o direcionamento todas as coisas e deixar rodando deixa rodando não você sempre tem que ver a performance tá sempre tem que ver a performance e eu falo sempre aqui no meu canal que você tem que colocar vídeo né colocar vídeo o vídeo conecta mais mas tem muita gente que que acha assim ah eu tenho que fazer um vídeo assim de cinema um vídeo muito bom não não precisa importante é o que chamar atenção e chamar atenção e ser um vídeo persuasivo eu tinha feito um vídeo né que ele não não chamou muita atenção né na verdade a proprietária né esse anúncio aí não é meu esse anúncio eu fiz com uma pessoa né então a proprietária que fez o vídeo mas o vídeo não tava legal não tava performando né não tava performando eu tava vendo lá não tava não tava dando lead né nada não tava muito né foi alguns vídeos alguns alguns cliques né mas não tava chamando muita atenção então fazer não eu vou trocar o vídeo então coloquei outro vídeo eu coloquei outro vídeo gravei eu mesmo gravei o vídeo tá gravei eu mesmo vídeo você vê que é um vídeo é um vídeo comum um vídeo é fácil de fazer não é nada assim de cinema você vê que não é de cinema tá aí tem muita gente que pensa assim ah tem que ser de cinema para ter um algum não 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 precisa o negócio é chamar atenção né o negócio é chamar a atenção das pessoas tá ser um vídeo persuasivo você você pode fazer lá no chat gpt eu fiz o todo o script desse vídeo no chat gpt tá para chamar a atenção vai chamar mais atenção porque o outro vídeo não tava chamando atenção então você sempre tem que tá olhando isso tá seu vídeo ou a sua foto que você colocou aqui tá chamando atenção ela tá performando não é fazer um anúncio fazer tudo certinho lá tal como eu mando eu falo pra você passo a passo né aqui no meu canal não é só fazer aquilo você tem que tá sempre atento para ver se tá performando se não tá você troca você troca você troca então aqui eu troquei tá eu toquei de vídeo ok eu toquei de vídeo e não se preocupa com essa coisa de a tem que ser uma coisa de cinema não não se preocupa com isso não se preocupa com isso tá importante é o que chamar a atenção e ser um vídeo persuasivo só isso tá que as pessoas elas compram o que elas compram a oferta né a oferta que você tá fazendo a promessa que você tá fazendo tá se você tá fazendo uma promessa pessoa vai comprar a promessa que você tá fazendo tá então tem que chamar a atenção não importa o vídeo não importa mas tem que chamar a atenção tá bom se você tem essa ideia de ah não tem que ser perfeito perfeccionista não tira essa ideia da cabeça vai lá e faz faz o vídeo crie um vídeo tá e coloca lá ok então era isso que eu queria deixar para você tá se você gostou do vídeo curtir compartilhe esse vídeo e se inscreve também no canal tá e se você quiser fazer um anúncio também esse anúncio aí que eu tô fazendo é para uma pessoa é para um cliente né então fiz esse esse anúncio tá para um cliente e não tava perfumando muito então fui lá e troquei troquei o vídeo tá ou eu faço alguma alteração outra alteração outra alteração aqui sempre fazendo essas alterações tá e aí você não não tem muito prejuízo né aí você gasta um pouco né gasta um pouco ver se tá indo certo e indo bem né tá performando bem e se não tá performando bem você vai lá troca e faz de novo e até dar certo tá bom então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau